E aí meus amigos, tudo dia com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje tá parecendo domingo, mas é apenas terça-feira. Estamos aí no primeiro dia da quarentena contra o coronavírus. Tem muita coisa aqui fechada, só algumas coisas essenciais abertas. Eu agora tô indo no correio fazer as entregas das coisas que eu vendi de videogames, tá? Então eu tô trabalhando normalmente. Eu infelizmente não consigo ficar em casa, porque... Se eu não trabalhar, ninguém vai pagar minhas contas, né? Então as caçadas estão acontecendo e os envios também, tá bom? Então se você precisou de alguma coisa, quer aumentar sua coleção, pode chamar aí no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Tão tudo na descrição, tá bom? Hoje eu vou lá pra Carapicuíba. Aqui é o correio da minha cidade, ó. O correio tá funcionando. Mas eu já vi... O pessoal tá com bastante medo ali, meu. Tem uma proteção lá. Vou mostrar pra vocês aqui de longe, né? Ó, tem uma proteção lá dentro lá, ó. Tá vendo um plástico lá, grandão, que evita o contato aí com as pessoas, né? Aí pessoal, deixei aqui as encomendas. Olha como é que tá o correio aí, ó. Tá com esse plástico protetor aí, ó. Saindo agora aqui do correio. E agora a gente vai enfrentar a estrada. Só fazendo um registro aí pra vocês aí, gente. De como é que tá a situação, tá? Aqui ao lado é a caixa e tem bastante gente lá também. Sempre lotada a caixa, né? Aí galera, ó, tudo fechado. Banquinha de jornal tá aberta. Abriu... Ó o ponto de ônibus aí, ó. Abriu agora o farol, né? Cara, eu não gosto de fazer vídeo quando eu tô triste. E nem gosto de fazer vídeo triste. Mas essa situação aí é de preocupar, sabe? Não vejo a hora dessa situação acabar logo. O pessoal poder sair e ter uma vida normal de novo, né? Continuem por um quilômetro. Pedágio tá funcionando normalmente, ó. Abre as cancela, misera. Deixa nós passar. Pedágio aí a todo vapor. Outro pedágio. Aí eu não aguento. Em 600 metros, curva suave à direita na rampa de acesso a IRP Temcur, imigrantes. Abre a cancela pra nós, misera. Tô parado aqui no trânsito, aí dá pra conversar um pouquinho. Um pouquinho, uma coisa que essa quarentena aí me ajudou foi que eu vacilei. Eu esqueci que hoje é dia 23 de março de 2020, né? Tô voando no tempo. Hoje era audiência contra o mercado livre. Lembra que eu processei novamente lá, agora o mercado pago. Quer dizer, na verdade foi ontem, né? Aí eu acabei perdendo audiência, eu fiquei estressado pra caramba. Aí eu falei, puta, mano, não era pra mim ter perdido, cara. Essa audiência. Eu faltei, né? Eu lembrava que era dia 25, mas na verdade era dia 23. Hoje é dia 24. Liguei hoje de manhã, né? E perguntei, oh, estão funcionando aí no fórum ainda? Eles falaram, não. Parou desde quinta-feira da semana passada, foi sexta, alguma coisa assim. E que eles iam mandar carta novamente remarcando a audiência. Que bom, cara. Porque senão aí, como eu faltei audiência, eu acho que não ia dar nem pra processar de novo. Eu acho que eu ia ter que pagar um horário, sei lá. Algo do tipo assim. Fiquei no estresse, mas depois me deu um alívio. Falei, opa, ainda bem, né? Pelo menos isso. Deu certo aí com essa quarentena. E o trânsito continua, ó. Aqui parou de vez, cara. Bom, e o item de hoje, eu vou pegar dois Xbox clássicos, hein? Item que tava sumido de mercado, cara. Fazia um tempo aí que tava sumido, tava todo mundo procurando. Aí agora tá caindo uma chuva de Xbox clássico na minha cabeça, né? Hoje eu vou pegar dois. Um rapaz aí entrou em contato comigo lá no... No WhatsApp. Falou que tinha esse daí pra vender. Aí depois falou que tinha mais um. Que já tá passando tudo pra poder pegar um Xbox One. Olha que legal, né? Aí eu vou pegar esses... Esses dois Xbox aí. Eu acho que os dois são destravados. Um eu sei que é destravado, tá? Vou pegá-los. E os dois vão tá pra negócio, tá bom? Então, quem... Quem me segue lá no Instagram vai ver primeiro. E se tiver que pegar, né? Vai garantir primeiro. Porque, gente... No Instagram é muito rápido. Eu vou, posto uma foto ali. Beleza. Agora os vídeos aqui demoram um tempo pra poder sair, entendeu? Então, por favor, me sigam lá no Instagram. Canal Cedu. Vai tá aí na descrição. É só você procurar lá. Canal Cedu. É o único que tem meu nome lá. É eu. Tá bom? Então, valeu, gente. Ó. Se inscrevam no canal aí se você não for inscrito. Deixa aquele like aí, gente. Deixa aquele like aí pra poder... Fortalecer meu trabalho aí. O YouTube aqui não paga nada, cara. Praticamente nada. Ele dá uma ajuda de custo. Eu falo que eles dão ajuda de custo. Então, o like de vocês é muito importante. Pra poder o vídeo ter um alcance maior. E quem sabe, né? Gerar alguma coisa pra nós. E aqui tá complicado, hein? Já faz tempo que eu tô aqui parado, cara. Não entendi o que aconteceu. Deve ter acontecido algum acidente. Até o pessoal tá saindo do carro ali, ó. Puts, mano. Todo mundo saiu do carro. Eu também vou sair, ó. Não sei se aí, cara. Olha aí, ó. Um trânsito da bexiga. Não entendi agora o que aconteceu. Vou aproveitar que o trânsito tá parado aí, ó. E vou passar os códigos de rastreio aqui pra galera que eu enviei os produtos agora. Graças a Deus, gente. O trânsito vai andar. O trânsito vai andar. Olha os caras correndo pra poder pegar o carro, né? Deixou o carro. Foi trocar a ideia. Eu quase consegui passar todos os rastreios. Aê, vambora, vambora! Poxa, mano. Outro pedágio. Assim eu não aguento. Caramba, mano. Ah, não. Vou falar pra essa mulher aí que ela não pode trabalhar, não. Nós estamos em tempo de coronga, vírus. Boa tarde. Boa tarde, moça. Vocês não podem trabalhar hoje, não, moça. Já é o terceiro pedágio que eu pago aqui, ó. Tô até filmando isso aqui que não é possível. Tem que deixar as cancela aberta pro povo. Vai se cuidar, moça. Não trabalhe, não. Deixa as cancela aberta. Tchau, fica com Deus, viu? Tchau. Não trabalhe, não. Abre as cancela, miséria. Abre as cancela. Vire à esquerda na Estrada da Gabiroba. Placas para Estrada da Gabiroba. Avenida Inocêncio São. Que molesta é esse? Que nome é esse? Como é que é? Guarapiroca? Que danado é isso, rapaz? Vai se lascar, viu? Tem um GPS hoje, tá querendo me zoar. É. A Caçada Gamer. Rendeu pipa. Rendeu pipa. Rendeu pipa, viu? Tava com o Rogério aqui, falei pra ele. Nossa, ouviu um barulho de pipa. Se fosse pipa, eu ia pegar. Ele falou, você gosta? Tem uns pipa aí. Me deu. Então tá aqui a Caçada Game. Mais algumas coisas aqui. E mais algumas coisas aqui. Aí chegando em casa, a gente testa e mostra certinho. Beleza? Agora eu vou fechar aqui e ir embora. Que a viagem é longa, viu? Saí de lá, rapaziada. Agora é 46 minutos pra mim chegar na Penha. Vou buscar minha namorada, aproveitar, né? E de lá vou pra casa. Só que eu tô com a fome da bexiga. Vou comprar uma... Alguma coisinha aqui que eu vi que tem um mercado aberto aqui. Eu tô com a vontade de comer uma bolachinha, cara. Uma bolachinha tarde, né? Cafézinho da tarde. É uma coisa tão boa. Vamos ver aí, ó. Tô chegando. Supermercado Big. O melhor e maior supermercado da região de... Aqui, ó. Vire à esquerda na estrada da Gabiroba. Eita, bendita Gabiroba. Putz, mano. Aqui é só hortifruti, cara. Ah, hortifruti eu não quero não. Eu quero bolacha. Saindo, saindo. É biscoito ou é bolacha? Mais um pedágio. Me ajuda aí. Eita, bendita Gabiroba. Bora! Tava dormindo aí, cara? Não se assuste não. Oxe. Tá dormindo, caramba? Acorda, pô. Meu carro tá prestes a dar pau, ó. Já acendeu aquela luz no painel. O negócio de gasolina ali já não marca mais. Caramba. Socorro! Aí eu não aguento, mano. Outro pedágio. Abre a cancela. Outro pedágio, mano. Caramba! Aonde o mundo vai com tanto pedágio assim, meu Deus do céu? Anda cinco minutos é um pedágio. Sete minutos, outro pedágio. Não aguento. Mantenha-se à direita na bifurcação. Vocês viram que tem uns pipos ali atrás, né? A minha história com pipa, gente. Engraçada. Eu, quando era moleque, né? Eu tava empinando. Acho que era uma gerequetinha na época. Porque eu não tinha como ter pipa, né? Naquela época ali. Então eu empinava gerequetinha, capucheta. Aqueles pipinhos que a gente faz com folha de caderno, sabe? Aquelas bobeiras. Aí eu fui, cara. Cortei uma pipa de um nóia, né? Aí o cara foi lá em casa, lá, querendo me bater, meu. Meu pai falou pra mim que eu nunca mais ia empinar pipa. Em seiscentos metros, continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Bom, então, aí meu pai me proibiu de empinar pipa. Eu fiquei um bom tempo sem empinar, viu? Aí depois de anos que eu comecei a empinar. Agora depois de velho, só pra mim matar mesmo a vontade, sabe? Mas faz uns dois, três... Faz uns dois anos e meio que eu não empino. Continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Mas tô com a minha linha lá e esses pipa aí eu vou usar bastante, hein? Em seiscentos metros, continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Tá bom, GPS. Caramba, já entendi. Pô! Então, continuando, né? Teve uma época também que eu tava vendendo pipas lá na casa do meu pai. Assim, lá em casa, lá tem uma mercearia, né? Que é do meu pai. Aí eu tava vendendo pipa. Continue em frente para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Já entendi! Bom, então, lá... Em seiscentos metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Pô, mano! Então, meu pai tem uma mercearia, tá? Se o GPS deixar eu contar. Meu pai tem uma mercearia e teve um tempo que eu tava vendendo pipa lá. Aí eu pensei, vou fazer igual o Chaves e o Seu Madruga naquela época que tava vendendo os balões pro Kiko, né? Mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Lembra que o Seu Madruga vendia os balões e o Chaves... Mantenha-se à esquerda para continuar na Avenida Marginal Tietê Central e siga as indicações para Aerobe e Guarulhos Centro. Bom, então, o resumo da história era... Eu pensei, vou vender pipa... Mantenha-se à esquerda para permanecer na Avenida Marginal Tietê Central. Mano, isso não é brincadeira, isso não é editado, é de verdade mesmo, cara. Eu acho que agora ela se cansou. Bom, então, vamos lá. Aí eu pensei, vou vender pipa aqui, né? Então vou aproveitar, vou empinar uns pipas, vou cortar todo mundo, pros caras virem comprar pipa aqui, coloca no alto, eu corto de novo e assim sucessivamente. Só que eu sou muito ruim, cara, de pipa. Sou ruim pra caramba. Então eu era mais fornecedor, né, do que tudo. Então eu ia lá pra cortar os caras, os caras me cortavam e aparavam meu pipa ainda. Não dava certo. Bom, até que enfim o GPS deixou eu contar essa história aí. Vamos lá, vambora. Trânsito normal aqui, ó, na Marginal Tietê. Plantão do Trânsito Gamer. Marginal Tietê. Trânsito normalmente para o paulistano. No último pedágio. E o carro deu uma pane, ó. Tá ali, ó, com o farol ligado, tá vendo? Ligado. E desligado aqui tudo. Eu sei o que aconteceu, cara. Aí eu vou, desligo, ó. Aí ele liga. Tá tudo ao contrário o carro, cara. Aí liga. Ó. Aconteceu aí os mecânicos de plantão aí nos comentários, por favor. Cheguei aqui na casa da minha namorada e chegou uma caixa pra mim cheia de fita de Super Famicom, tá? Eu deixei elas aqui e agora eu vou mostrar pra vocês o que que veio. Essa fileira aqui, essa e aquela ali, ó, é só de jogo ruim. Só jogo desconhecido, tá? E essa fileira aqui, ó, é só de jogo bom. Jogo conhecido também, tá? Não quer dizer também que é bom, né? E eu coloquei aqui, ó, pra gente ver o que que veio de bom nessa fileira aqui, tá? O resto ali é tudo repetido do que tem aqui, ó. Então tem, ó, Chrono Trigger. Tem Fatal Fury. Cara, tem muita coisa. Final Fight 2, Mario RPG, F-Zero. Mega Man, né, que é Rock Man. Os Bomber Man. Ó, Dragon Quest. Donkey Kong. Os Dragon Ball. Essa daqui é a primeira vez que eu consigo pegar uma fita dessa daqui, ó. Essa daqui eu não tinha pegado ainda, não. Super Metroid. Yoshi Island. Tem aí os Mario todinho. Temos aqui também as Final Fantasy. Star Fox. Mickey. E o Yu Yu Hakusho final. Difícil de ver. Primeira vez que eu pego também. E as Street Fighters ali, ó. Beleza, gente? Então isso aqui também tudo vai estar pra venda, beleza? Vai estar aí na descrição a relação com os preços. Essas daqui, ó, vai ser 20 reais cada. Vai ser mais ou menos isso daí. 20 de conto cada. E essas daqui vai variar um pouquinho, tá bom? Vai ser de... Vai variar mais ou menos entre 40 a 80 reais, tá bom? Estou aqui depois de dias que isso aí aconteceu, tá? Vim logo fazer a parte final do vídeo antes que eu venda já esses Xbox aqui e perco o vídeo, né? Igual acontece aí. Já teve várias caçadas que isso aconteceu. Eu sem tempo de fazer o vídeo, acabei vendendo as coisas e depois a caçada já era. Explodiu. Estou aqui com todas as coisas. Vou mostrar pra vocês. Tudo aqui vai pra negócio, tá bom? Pra venda. Nada aqui vai ficar pra minha coleção. Então fiquem espertos aí no Instagram, tá? Sigam lá no Instagram, gente. Primeiro sai lá as coisas. Depois sai o vídeo aqui, beleza? Ó, e aqui eu acabei pegando lá essas coisas aqui, né? A princípio era somente os dois Xbox. Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? E depois ele me mostrou mais duas coisas lá, né? Que eu acabei pegando. Foram esses dois jogos. Aí a gente negociou um valor. Aí quando eu fui puxar da carteira, cara, foi todo o meu dinheiro. Eu falei, putz, e agora? Como é que eu vou sacar dinheiro? Todo mundo fechando os comércios por causa do coronavírus. Aí ele falou, quanto você vai gastar? Eu falei, mano, eu acho que é uns 10 reais de pedágio. Aí ele foi, pegou do dinheiro que eu dei pra ele, tirou 10 reais e me deu. O bichinho, mano. Obrigado aí, cara. Valeu mesmo. E se não fosse esse dinheiro aí, cara, eu nem sei o que eu tinha feito, hein? Apesar que mais pra frente eu tinha visto lá uma quitanda lá, né? Uma quitanda big, eu acho que era o nome. Eu acho que dava pra sacar que tinha uns caixas eletrônicos ali. Mas adiantou um bom lado. Muito obrigado aí. Valeu mesmo. Quero agradecer a oportunidade de estar me passando esses itens aqui. Beleza? Então vamos lá. Vamos para os itens aí, ó. Genesis Collection. Esse daqui é do Xbox 360. Eu tenho o do Playstation 3. Top. Original. E aqui, ó, eu fiquei bem curioso com este jogo, tá? Não esse jogo da capa, mas o conjunto que tem aqui dentro, ó. Tenho aqui, ó, o Air Replay. Que é aquela mesma empresa que fez aí o Battletoads, Donkey Kong, Killer Instinct. Eu acho que isso aqui, ó, deve ser uma coletânea dos jogos da Air. Ó que legal, hein, gente? Deve ser, viu? Eu tô doido pra pegar um Xbox One pra poder testar esse jogo. E aqui atrás veio o FIFA 15, tá? Então, tudo disponível. Acho que eu vou segurar um pouquinho esse jogo pra eu poder testar, tirar curiosidade. E ver o que tem de bom. Bom, esses dois jogos foram negociados à parte. Agora o pacote que a gente tinha negociado é esse aqui, ó. Jogos paralelos de Xbox clássico. Dois jogos originais, ó. Forza. Inclusive, esse Forza tá dentro de um dos bichinhos aqui. E esse aqui, ó. SNK vs. K.K. O jogão, hein? Ótimo jogo. Original. Esse aqui vai rapidinho, mano. Esse aqui vai rapidinho. Todo mundo vai querer esse jogo aqui. Gente, tá disponível, tá? E agora vamos para os consoles aí. O que que veio? O que que veio? O que que veio? Dois controles Originations. Dois controles aqui, ó. Do segundo modelo, né? Não é do primeiro modelo. Aquele grandão, pamonhona. Tá aí, ó. Aqui, o último controle, ele tá um pouquinho usado, né? Um pouquinho usado aí, ó. Os analógicos. Vieram dois cabos AV e dois cabos de força, tá? Agora vamos aos Xbox. O primeiro Xbox tá aqui. Eu não sei se ele é destravado, tá? A gente testou lá, funcionou certinho, tá? E o segundo Xbox é esse aqui. Calma, gente. Calma. Isso aqui não é a fonte do meu PC. Isso aqui é a fonte do Xbox. Sério. Eu comprei um Xbox com uma bolsa de colonostomia aqui, ó. Mano, fizeram uma gambiarra muito louca nesse negócio aqui. Que o Xbox, ele tá com a ligação direta nessa fonte aqui, ó. Você liga essa fonte e o danado funciona. Parabéns aí pro inventor que fez isso aqui, tá? Merece todos os créditos desse vídeo. Fiz uma bolsa de colonostomia aí pro Xbox. Então tá aí, ó. E pior que esse Xbox aqui, ó. É o mais da hora que tem porque ele tá destravado com um monte de jogo, cara. Um monte de coisa. Vamos ligar aí pra ver? Vamos começar com esse aqui, tá bom? Mano, que... Ai, caramba. Segue lá no Instagram, mano. Segue lá no Instagram, gente. Vamos lá. Vamos ligar. Vamos ligar os bichos. Já liguei aqui o Xbox. E eu vou ligar aqui na chave, ó. A fontezinha aqui dele aqui. Aquela fonte de PC tem uma chave. Olha lá, ó. Já ligou a ventoinha. Ah, ligou a ventoinha da fonte. Agora tem que ligar o game. Ó. Ó. Caramba, é Xbox azul ainda, ó. Rapaz, tá azul ali. Caramba, mano. Essa é a primeira vez que eu vejo isso, hein. E tá aí, gente, ó. Temos aqui a tela. Deixa eu colocar. Ai, caramba. Tem música, tem música. Puts, direitos autorais. Pera aí. Bom, gente. Eu abaixei a música ali. Não sei como que tira. Tá? Mas tem uma musiquinha rolando de fundo aí. Legal. E tem ali as opções, ó. Iniciar DVD, games, emuladores, homebrews, aplicativos, sistema, file, e tudo mais. Tá bom? E o que a gente quer ver? A gente quer ver o quê? Os emuladores ou os games, né? Vamos lá pra games, pra ver aqui. Broad Roar e Mortal Kombat Pack. Só tem dois jogos, só. É uma pena, né? Dois jogos do próprio Xbox, tá bom? Ó lá. Eu joguei esse aqui, ó. Nossa, tem Mortal Kombat 2 e 1, né? Ó que legal, hein? Pra testar os controles, eu joguei o Mortal Kombat 1. Funcionou perfeito. Tá bom? Olha aí, ó. E tá, mano, um gráfico da hora. Oxe, gente. Agora eu não sei. Foi pra outro Mortal Kombat. Mas beleza. Tá funcionando. Agora vamos lá para os emuladores. Eu vou dar uma desligada aqui. Ah não, oxe. Ah, eu acho que ali tinha um negócio pra escolher ali os... Os Mortal que eu queria. Mas olha só que gráfico bonito, cara. Ó, eu sou Scorpion, tá? Tommy, Johnny Cage. Tom... Ai, caramba. Tom... Tom... Cara, que gráfico lindo, meu. Ah, é assim, Johnny Cage. Então, Tommy... Tommy... Edu Wims. Agora eu vou mostrar... Um segredo das Galacta. Que ninguém aí dá live não, cara. É o costume de fazer live, né? Ninguém aí sabe, hein? Ó. Uma infinitinha. Ai, caramba. Tommy! Churrasquicho! Ha, ha! Entra contra aí, galera. Entra contra aí. Bom, chega de besteira, né? Agora vamos para os emuladores. E pra você ir pra Home, você tem que apertar os dois gatilhos. Mais esses dois aqui. E mais Start e Select. Eu faço dessa maneira aqui. E voltou certinho. Aí, ó. Emuladores. Vamos lá para emuladores. Arcade. Atari. Gameboy. Master System. Mega Drive. Neo Geo. Nintendo 64. Nintendo 8-bits. PC Engine. PlayStation. Super Nintendo. SuperVision. Virtual Boy. Nossa, acho que ninguém joga esse Virtual Boy, né? Vamos colocar um jogo pesado de Nintendo 64 pra ver, tá? Lembrando, tá, gente? Que esse Xbox aí, ó. Esse aqui, ó. Com a bolsa de colonostomia, tá? Tá aí funcionando perfeito, hein? Mario Kart, Mario Golf. Mano, tem muita coisa. Mario Party. E aí... Popó aqui Donkey Kong. Ih, caramba. Aconteceu. Ah! O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vamos lá. Vamos desligar. Vamos ligar novamente. Aí, gente. E eu vi ali, ó. Tem Donkey Kong 64. Vamos pôr ele aí. Vamos lá. Donkey Kong 64. Deixa eu pôr aqui de volta no tripé. Apertei aqui. Vamos ver se vai funcionar certinho. Lembrando que aqui nada está com corte. Vocês estão vendo aí o funcionamento dele normal, sem corte, tá? Esse Xbox, antes de pôr ele pra venda, eu vou colocar aí pra funcionar muito tempo em live. Pra ver aí como é que está o funcionamento dele certinho. Beleza? Então vai ter umas lives aí, a gente testando certinho ele aí. Jogando pra caramba. Esse jogo, ele é pesado pra caramba em emulador. Eu acho que deve estar... É, eu acho que está lento, hein? É, tem um lagzinho. Mas... Mas assim, é um lagzinho que é aceitável até. Dá pra jogar tranquilo. Bom, gente. Enquanto está rolando aí atrás, aí, né? Eu vou falar agora pra vocês do segundo Xbox aqui, ó. Esse segundo aqui, ó. Esse aqui. Ele sofreu uma manutençãozinha aí, ó. Tem aqui uma... Isso aqui é uma nota fiscal, tá? Uma OS de serviço. Sei lá, nota fiscal. É os dois. De uma loja de game eu dobrei aqui, porque... Não estamos aqui pra fazer propaganda grátis. E esse outro Xbox, ó. Ele sofreu essa manutenção aqui, ó. Ó. Troca do drive. E o Rogério gastou 250 reais aí pra poder... Trocar esse drive aí. O drive de leitura de CD desse segundo danadinho aqui, ó. E nós vamos testar ele agora. Beleza? Então tá aí, ó. O teste do Xbox clássico. Com o Donkey Kong. Funcionando certinho. Tá bom? Agora vamos para o próximo. Vamos lá. Controle one. Ih, meteu bala. Caramba. Eu tenho um T aqui que ele é meio ruim, mano. Deixa eu ver se vai funcionar agora. Caramba. Aê. Pegou. É que essas tomadas aqui é uma tomada diferente que precisa de um T. E o T que eu tenho aqui, ele tá todo cheio de mau contato. Tá só por Deus. Esse daqui tá destravado com EVO-X. Olha lá, ó. Deixa eu ver se dá pra focar. Olha lá. Lá. Ou EVO-X, né? Como a galera preferir aí. Esse aqui já é o Forza. Ele já tá lendo aqui, ó. O disco. Vamos abrir aqui o danado. Esse aqui é o Forza original que tava lá, né? Aí tem aí, ó. Jogos no DVD. Jogos no HD. O ruim que põe aqui, ó. Jogos no HD. Ele não aparece nada. Ou seja, o que falta em um, tem no outro. Entendeu? Eu não tenho um aqui completo. Esse daqui tá completo. Mas tá com a bolsa de cronostomia aqui. E esse aqui, ele tá completo. Mas não tem os... Os... Que tem esse aqui. Entendeu? É fogo, né, cara? É fogo, não é? É que eu não tenho tempo de ver como que faz pra pôr jogos e tudo mais. Senão eu ia fazer aqui um... Um negócio com 500 mil jogos. Mas tá beleza aí, ó. Funcionando perfeito, tá, gente? A princípio está assim a situação dos dois. Eu não sei quando esse vídeo for pro ar. Eu já tenha feito alguma coisa aqui. Alguma mágica e ter colocado vários emuladores, né? Não sei, não sei. Tá bom? Mas vai tá aí no... No Instagram aí, beleza? Vai tá a resposta final no Instagram. Então é muito importante que você siga o canal lá, beleza? Eu vou finalizando por aqui esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa aquele like, beleza? Comenta aí no... Comenta aí nos comentários aí o que você achou. Esses dois Xbox aqui e tal. Né? A apagação de pedagem aí que aconteceu durante o vídeo, né? Como tá você, sua família, a quarentena, o que vocês estão fazendo aí na quarentena. Tão jogando, tão jogando o quê? Já zerou o quê? É, enfim, beleza? Então, até o próximo vídeo aí. Valeu, fica todo mundo com Deus. Precisou de alguma coisa aqui? Tá os contatos na descrição, beleza? E vamos crescer a nossa coleção. E é nóis. Falou, rapaziada! Consertei o carro, hein? Quem quiser me chamar de cabaça aí nos comentários, pode chamar. O problema era que... Esse negócio aqui, ó... Que reduz e aumenta a luminosidade. Não sei por qual motivo ele se abaixou e veio pra cá. Aí foi isso que não tava acendendo o painel. Ainda bem que pelo menos isso não está quebrado.